Olá, 7.000 Youtubers! Começando mais um vídeo aqui no canal 7.0008. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ale, eu faço as filmagens e edições por aqui. Como vocês sabem, os nossos inscritos participam 100% aqui no nosso canal. Então eu costumo ler os comentários por aqui. E muita gente pedindo o Peugeot 206 no canal. E aproveitando a nossa ida a Itapira, interior de São Paulo, eu encontrei o Peugeot que vocês tanto me pedem. Espero que vocês gostem dessa matéria. O Peugeozinho tá muito louco. Tamo junto, valeu, Lois Pace! Vamo pro vídeo, é nóis! Oi pessoal, meu nome é Rosiane. Eu sou a esposa do Tiquinho. Ele não pôde estar aqui hoje, então eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do nosso carro. Esse daqui é o nosso Peugeot 206. O ano dele é 2001. Essa paixão começou junto, a gente entrou no grupo do Aliados, né, clube. Eu também gosto, né, tanto que ele não pode vir. Quem vem nos eventos sou eu, que trago o carro pra mostrar pro pessoal. É uma paixão dele, sinto muito dele não poder estar vindo junto. Mas é uma coisa que a gente construiu junto. É uma paixão que nós dois temos iguais, né? Então o carro é o nosso xodó, é o nosso filho. Antes, quando ele era prata, né, que vocês podem ver aqui, o pessoal já chamava atenção, que era uma outra roda tudo. Agora que é roxo, é legal, porque daí, tipo, um cutuca o outro e fala assim, nossa, olha o carro roxo, que legal. Crianças, às vezes, param e falam, mãe, carrinho de Hot Wheels, sabe assim? Então é legal, é satisfatório pra gente. Que nem, às vezes, você ganhar uma premiação de carro mais bonito do evento, do porta-mala. Isso pra gente é, assim, uma alegria, de saber que o nosso projeto tá sendo reconhecido por várias pessoas. A gente fica muito feliz por isso. O interior, né, essa cor, foi inspirado no Capitiva, né, que esse tom é do carro da Capitiva, que é o Beige. A gente achou, já, como já era o projeto de fazer por fora em outra cor, então a gente achou que esse tom de Beige iria combinar com o interior, o interior com o exterior, né? E eu achei que casou super bem daí também. As rodas são Concept 18, Tala 6. O pneu é 1653518. O porta-mala Headline de Inox. Os faróis, eles são Retrofit, Angel Ice. O volante, ele é da Lotse, de saque rápido. No princípio, a gente comprou esse Peugeot, ele ia ser pra gente uso dia a dia, né? E daí ele teve a ideia, porque meu marido gosta bastante de carro modificado. Aí a gente teve ideia. Primeiro começou com uma roda, a suspensão a gente colocou da Tebão. E daí depois ele teve a ideia de fazer o teto solar, que foi feito, porque esse ano não tem. Aí a gente decidiu esse tom de roxo, que era o que a gente queria, né? E aos poucos a gente vai montando os projetos dele daí. Carro modificado nunca acaba, né? Você sempre quer fazer uma coisinha diferente, você vê que saiu uma coisa nova, você quer colocar no carro. Então, tipo assim, são projetos futuros que aos poucos a gente vai modificando uma coisa, mudando outra. E assim a gente vai dando a nossa cara ao carro. 7008, um canal diferente como o nosso Peugeot. E aí, conta pra mim, gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo o que você achou desse carro. E claro, não esqueça de deixar aquele seu like, é muito importante. Para não perder nada aqui na 7008, é só você ativar o sininho, porque o YouTube não anda mandando as notificações. E em breve vai ter uma exclusividade aqui no canal. Nesse mesmo evento encontrei essa L200 espancada no chão, suspensão fixa. Sim, é isso que você acabou de ouvir. Suspensão fixa. Loucura para alguns, disposição para outros. Só que mais detalhes vocês vão ver em breve aqui no canal. 7008 filmes, um canal assim diferente como o seu carro. Vamos que vamos, viva a diversidade e é nóis. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho